Nós conversamos com essa menina que estava com medo de voltar para a aula, esse menino possivelmente não volta para a escola, é uma determinação da justiça, tem que assistir a aula agora à distância. A gente agora vai acompanhar uma reportagem com a coordenadora regional de educação sobre esse caso. Nós temos a equipe, né, que é multiprofissional, que vai dar todo esse suporte dentro da gerência de saúde do estudante, até ela se sentir segura para esse retorno. Isso vai ser gradativo, né, vamos respeitar o tempo dela, o momento dela, enquanto isso ela pode acompanhar as aulas de casa. Segundo relatos de outras alunas, esse aluno já teria sediado outras meninas, inclusive na sexta-feira ele teria sediado uma colega, empurrado, passado a mão nela. Essa reclamação foi levada à direção do colégio e, segundo dizem, nada foi feito. São os relatos que nós obtivemos desde ontem, quando nós chegamos aqui. Vocês também estão averiguando essas informações, essas denúncias? Estamos averiguando sim, porque várias informações vieram, várias denúncias, né, não só nessa vertente, mas como outras, e nós estamos certificando disso. Houve sim algum relato de alguns estudantes na sexta-feira. Agora, o posicionamento da escola, nós estamos certificando como foi, porque é inadmissível, realmente, né, não olhar para isso. Acompanhar também uma entrevista com a advogada dessa menina, essa menina de 15 anos, que foi na esfaqueada, teve uma facada aí na nuca, na região da nuca, ela também conversou com a nossa equipe e a gente acompanha agora. A menina teve uma piora no quadro de saúde durante a noite, uma crise de ansiedade, foi medicada, ela foi atacada nas redes sociais, com informações dizendo que a mesma praticou bullying, inclusive isso é uma alegação da defesa. A direção, a coordenação, foram omissas, não acompanharam, pois não é a primeira vez que o mesmo tem reações adversas. O Estado, a direção, a coordenação, deve ter informações de como tratar pessoas com distúrbios, principalmente agora, voltando às aulas após a pandemia, é necessária uma maior atenção. Então, nesse momento, a família pede clemência para que as pessoas deixem de atacá-la através das redes sociais, deixem de julgá-la. Isso cabe ao judiciário e nós iremos sim tomar as nossas providências cabíveis judiciais e esperamos que a justiça seja feita. Ela está sendo medicada e tratada. Vamos aguardar todo o deslinde processual para sabermos o que realmente iremos fazer. Olha, está aí, como a gente acompanhou, né, há o medo dos dois lados, até porque a gente também tem que falar do lado da família desse menino, a família que também precisa de ajuda nesse momento. E agora eu venho aqui para falar com o Leonardo sobre esse caso, que é um caso bastante particular de uma criança que não tem o histórico, não tinha até aqui o histórico de agressão, pelo menos na escola ultimamente ele apresentava esse comportamento. Mas como lidar com uma situação dessa? A partir desse momento em que esse menino volta para casa, ele volta a ter um convívio social, qual que é o primeiro passo que a família tem que dar a partir de agora? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Fred. Boa noite, Silvia e a todos que nos assistem. O primeiro ponto a ser adotado agora é dar um cuidado especializado a esse jovem. Um cuidado, né, com uma assistência técnica, como profissionais da área da psicologia, profissionais da área da psiquiatria, né, fazer uma medicação adequada a ele. E o principal, né, conversar com esses alunos também da própria escola, para mostrar para eles que o fato dele ter um problema de ordem mental não quer dizer que ele é de fato uma pessoa perigosa e tenha que temer. E isso deve ter acontecido em um momento de crise ou um momento no qual não havia ali uma consciência sobre o próprio ato. Agora, muito se fala sobre isso, né, era um menino que não tinha esse comportamento, mas de repente quase tira a vida de uma colega no momento de surto. Como saber que isso está prestes a acontecer? Porque nesse caso, os colegas da escola já diziam que ele vinha apresentando, há alguns dias, um comportamento diferente. Bom, Fred, há alguns sinais que possam estar mostrando para nós que algo de errado possa acontecer numa pessoa que padece de algum tipo de transtorno mental e venha a entrar em crise. Esses sinais podem ser demonstrados como isolamento social, uma dificuldade de ter um vínculo com as pessoas, né, a pessoa pode começar a falar situações ou fatos que não têm necessariamente uma relação, mas o isolamento social e o nervosismo e crises de irritabilidade são os sinais que mais aparecem frente a uma pessoa que está pré até uma crise. Meu amigo, você está bom, bem? Tudo jóia e você se vê? Na paz, graças a Deus. Eu tenho uma pergunta até assim, muito direta. É possível prevenir esse tipo de crime? Porque quando eu vejo ataques fora do Brasil, ou até mesmo no Brasil, ou até mesmo em Goiânia, como tivemos, só vem à tona quando acontece o crime de fato. Eu vejo uma prevenção total, não. É muito difícil prevenir, porque vários tipos desses comportamentos que são manifestados por surtos, eles surgem de uma forma instantânea, eles surgem de uma forma não planejada, não organizada. E isso é até um sinal, é até uma forma de comportar que está associada à pessoa que padece de algum tipo de transtorno mental, porque ele não planeja e não organiza, ele não guarda ali pensamentos e sentimentos que vêm a voltar contra alguém. Então, nesse caso, é muito difícil haver um planejamento. O que a gente verifica, Silvia, são comportamentos como isolamento, nervosismo, irritabilidade, que podem anunciar que alguma coisa vem a acontecer, mas não é de fato uma certeza. Obrigada. Pode continuar, Fred. Agora, nesse caso, as pessoas às vezes pensam justamente, primeiro ponto no bullying, que muitas vezes é até difícil não acontecer. Quando eu falo do bullying, não é só o ataque àquela pessoa diretamente, mas isolar aquela pessoa, não permitir que ela conviva no meio social ali dos coleguinhas. Isso tem ou pode ter uma influência direta em uma crise como essa que aconteceu desse menino? Ótima pergunta, Fred. O bullying pode atacar não apenas pessoas que padecem de algum tipo de transtorno mental, mas aquelas que também não têm nenhum tipo de problema. Na verdade, o bullying pode ser um desencadeador, um gatilho, da onde, a partir do momento que o estado de saúde mental daquela pessoa pode estar ali já comprometido, o bullying vem apenas como um start, como uma fagulha, para que ele possa agir de uma maneira mais agressiva e mais violenta. Mas é importante citar aqui, Fred, que a maior parte das pessoas que padecem de algum tipo de transtorno mental são menos violentas que aquelas que não padecem. As estatísticas mostram para nós que a própria população carcerária, os próprios registros encontrados na sociedade, encontrados aí na escola, em qualquer local onde possa ter aglomeração de pessoas, a gente verifica que os índices de violência por essas pessoas é muito menor do que aquelas que não têm nenhum tipo de transtorno. Silvia, uma última pergunta aqui, só para encerrar. Não, espera aí, eu quero que eu faça uma perguntinha também. Não encerra ainda não. Você faz raçudo, depois eu faço a minha. Pode ficar à vontade aí. É quase morrido o coração agora. Nesse caso, não justificando, mas explicando o que aconteceu, como você fez muito bem aqui. Esse menino, ele tem que ser condenado ou tratado? Não somente ele, como também a família. Nesse caso, eu percebo que tem que ser tratado. Ele deve ser tratado, deve se tratar o problema mental dele, o transtorno mental dele, porque isso daí pode ser causa motivadora para outras situações que ele possa não ter o controle do próprio comportamento. Então, a própria lei, ela já tem num dispositivo para adultos, no artigo 26 do Código Penal, os critérios de iniputabilidade, que são aquelas pessoas que padecem de algum tipo de transtorno mental e vêm a cometer algum tipo de infração. Isso para adulto. No caso dele, que é um adolescente, ele deve ser tratado. E aí, a justiça vai tomar todas as providências devidas. Meu amigo, eu vou emendar duas perguntas para você, que é a seguinte. A primeira, eu vou terminar, a última, eu vou terminar com a vítima. Mas eu percebi nesse menino, pelos relatos de supostas vítimas e tudo mais, que ele tem uma tendência muito sexual. É um menino novo, 16 anos, mas meninos nessa idade já costumam ter contatos sexuais. Mas isso nele foi muito aflorado para o lado da violência sexual, que é passar a mão nessas jovens, tentar dizer que iria estuprar na própria escola. E a segunda pergunta para a gente poder encerrar de fato é em relação à vítima, que é essa garota, porque ela está sendo atacada. Se há alguma dica, alguma orientação para a família, para que ela não caia em cima de uma cama, não fique doente também. Bom, Silvê, a questão que envolve a própria sexualidade nos pacientes psiquiátricos, que a gente repara que a sexualidade tem muito a ver também com o controle da própria impulsividade. Então, é comum encontrar em pacientes psiquiátricos, principalmente quando eles estão em crise, ter algum tipo de comportamento de ordem mais sexualizada. Mas é importante também destacar que esses comportamentos sexualizados, eles estão ocorrendo também frente a uma falta do controle do próprio impulso, porque a impulsividade anda junto com a própria sexualidade também. Então, isso não é algo muito raro, isso pode acontecer. Por isso que é importante agora, né, tomar conta de tudo que foi que aconteceu, a polícia civil fazer todos os levantamentos, para de fato entender as verdadeiras motivações para esse ato. E quanto à vítima, a vítima deve ser, sim, assistida agora, né, por profissionais da área da psicologia, principalmente, a fim de que ela possa não receber ataques, não receber bullying por meio da internet, porque fazer um julgamento público numa rede de internet é muito fácil. difícil a gente ir lá e amparar essa vítima, porque ela mesmo já falou várias vezes, né, que de fato ela não tem essa raiva, ela não tem, né, essa agressividade contra essa pessoa que cometeu isso.